Fala pessoal, vamos picar pau aqui E nesse vídeo iniciando mais um Maldo Carreira aqui no FIFA 23 E como eu já falei, no outro Maldo Carreira que está rolando aqui no canal Se você ainda não assistiu, eu vou deixar passando aqui no card E nesse Maldo Carreira, como eu já comentei no outro vídeo Iremos fazer somente com os jogadores da base E os mais velhos do canal aqui, já sabem o nome do time né Zé Oreia Futebol Clube Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal Clique no sininho aqui abaixo, selecione todas Se vocês não ficam de fora, de nenhuma novidade E também verifique, inscrição aqui no canal Então vamos começar mano Aqui já tem o nosso, né Que já está rolando no outro vídeo Tem que aqui começar um novo modo Um novo modo carreira Nova carreira Usar elencos iniciais Usar elencos atuais né mano Criar, criar manager Então como nós já pegamos aqui o Juvelino né No outro Vamos pegar quem agora mano Vamos pegar esse maluco aqui Fugiram na Kombi Mas deixa ele, é É coreano né Aí Vou deixar ele com essa roupa aí mesmo Tá parecendo coisa Criar o seu clube Bom mano, então eu vou montar o time rapidão aqui Eu vou dar uma pausa no vídeo Senão vai demorar demais Já volto com vocês aí Bom mano, então depois de dar uma mexida bem legal aqui Então ficou esses aqui ó Os três uniformes do time Ficou... Gente, eu optei por amarelo Porque... Por causa da logo né Não tinha logo Eu queria um uniforme preto e branco Porém a logo não tinha branco Então tinha só preto e amarelo Então a gente tem que fazer né mano Conforme tá logo Então a gente vai ser preto e amarelo Então nós temos ali o primeiro uniforme Branco Com esse fade amarelo Ficou bonito pra caramba O segundo uniforme Que ele é preto e branco E o terceiro uniforme Ficou bem legal também Com aquele amarelo com preto ali Com esse listradão Ficou... Eu achei que ficou até mais bonito Que o primeiro uniforme E o uniforme do goleiro Que é azul né Pra dar esse contraste Aí o emblema ficou esse aqui E o estádio ficou aqui Os Off Stadium Os Eurei Futebol Clube Stadium Então Vamos dar aquela avançada E vamos ver o nosso elenco aqui ó Então classificação geral do elenco aqui Não vou colocar muito baixo não Porque senão vai dar ruim pra nós jogar né mano Então muito jovem Então aqui é muito jovem Verbo de transferência Vou dar uma aumentada aqui Deixar pelo menos 100 mil Gigante do clube pequeno Foco na base Dívida É aqui né Foco na base É isso Sucesso nacional alta Muito alta Eu acho que é isso mano Jogadores na média de 70 ali É Vai dar trabalho né Porque se você aumenta aqui ó Vem os jogadores melhores Porém Tem que ver a idade né Pelo menos pra dar uma mantida Porque cara Segunda divisão da liga espanhola É jogador de 80 pra cima né Então vai ficar assim mesmo Pra gente não passar muita raiva né mano Ó Aqui dá pra escolher Ah dá pra escolher um nome cara Que massa Dá pra você mexer no Nossa Não sabia que dá pra coisa isso aqui não Mas eu não vou mexer não tá Daí eu vou deixar padrãozinho mesmo Que vem aí no Fifa aí E vamos meter o pau velho Porque daí o nosso foco é Contratar outros caras né mano Ver se os olheiros vão trazer coisa pra gente né Então é isso aí Eu não vou jogar no lendário não mano Eu vou jogar no profissional Porque pô Na outra lá a gente tá jogando No profissional a gente tá dando trabalho do caramba E o time é bom né Pá pá Acho que é tudo isso Vamos embora Demos uma calda Bienvenida Al novo manager Esse aqui eu não vou disputar não mano Porque esse aí é muito chato Ele não compete disputar não Deixa eu dar uma olhada aqui no O calendário Como que tá É geralmente é um mês né Pra recuperação Eu vou jogar só aqui ó Tá deixa eu dar aquela mexida Vou ter que dar aquela mexida no elenco Também mexer aqui Eu já vou colocar aqui os Os olheiros pra Pra ver se eles trazem alguma coisa pra nós Já tem um aqui Tem um de 5 estrelas aqui Pá Vixe não vem um outro bom aqui não Só tem um de 5 estrelas em Vou contratar esse aqui ó Vamos criar uma aqui É deixa eu vir aqui Vamos na França Já vamos procurar um atacante né Vai que vem o Mbappé da vida aí né Aqui no Brasil Habilidoso Cara eu vou fazer o seguinte Vou colocar qualquer um aqui Colocar qualquer E é o seguinte Eu quero na Alemanha Na Alemanha geralmente tem Tem goleiro bom Cara Então vou voltar De um goleiro ali Porque geralmente Na Alemanha tem os goleiros bons né mano E eu vou ter que dar uma Tá Tem que mexer na escalação Mexer nessa Nessa formação aqui Bom então eu já tirei os jogadores lá Da lista de transferência né Pra não ficar chegando notificação E também já aproveitei E já mexi aqui no time tá mano Então o time ficou mais ou menos assim 4-3-3 né Esse cara que provavelmente ele joga como ponta esquerda também né Esse aqui ponta direita O único problema nosso vai ser esse volante aqui mano Esse volante nosso aqui é muito fraco Mas não tem outro né mano Não tem outro volante Tem esse volante aqui que eu acho que ele é mais fraco Indo com o outro ali ainda Vamos ver Ó Aceleração Cabeceio Os dois são Os dois são volante né Né O Lousona ainda é melhor ainda Aí nós subimos aqui Que tinha lá na base né O Ixua E o Ixua aí Esse acho que é o Ruiz Não lembro o que a gente subiu aqui mano Goleiro, zagueiro, meia Acho que foi esse Lopes aqui também né Se eu não me engano Tá mas ficou assim mano Ficou esse Esse esquema aí mano Vamos ver se vai rolar né Vamos ver se vai rolar Ainda não enxergou nada da Dos olheiros né Deixa eu só dar uma salvada aqui Pra não perder né mano Que a gente já fez Se não vai que dá ruim né Vou passar aqui então Peraí deixa eu Eu vou simular Porque vai ficar Vai ter um mês aqui né Aí chegamos na sexta-feira Já tem um Que tem de bom pra nós aí Relatório mensal da base Aí chegou Vamos ver aqui o que os olheiros trouxeram Pra nós 70,94 Cara não trouxe nada legal não hein mano Não chegou a nada de potencial alto 70,94 1,86 Eu vou puxar esse goleiro aqui Caso venha né Um goleiro melhor Nós dispensamos e E ficamos com o melhor né Ó no Brasil Vamos ver que chegou aqui Ó 72,94 Legal hein 74,94 Esse aqui também 69 Poxa Chegou uns caras legais aqui Deixa eu ver então Vamos puxar esse aqui Ó esse aqui 74 Esse aqui também 74,94 Ah esse aqui é o goleiro Esse aqui já não vai precisar Aqui já tem lá Esse aqui ó 69,93 17 anos Vamos chegar a coisa da França 60,90 Ó esse aqui 68 Ó esse aqui legal 73 Poxa podia ser um volante Esse aqui né mano Tem 17 anos 66,90 Esse meio outro aqui é legal Beleza Vamos ver o que que O que que veio né Então tá Veio o goleiro né Esse goleiro da Alemanha 16 anos Legal hein Legalzinho Ah Um lateral esquerdo mano Do Brasil ó Legal pra caramba Lateral esquerdo Ah Vem o volante mano O volante da França Esse moleque é bom Vem aceleração Agilidade Só que ele é 44 né Aqui mano Legal hein O ritmo E ele tem um overall De 94 Mano Eu já vou puxar esse moleque Eu já vou puxar esse moleque mano Aqui tem 17 anos né Tá Já tá meio veinho né Mas cara O equilíbrio Agilidade dele é boa Cadê A interceptação dele é fraco Ó A combatividade também é muito fraco Ai 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 Veio o meia Ele ponta direita Esse moleque aqui também Legalzinho Veio o meio campo Esse aqui já tinha O meio campo da França Veio oito né Marromeno Da China já tinha E um atacante SA Cara Legal hein Ele é rápido Esse moleque aqui mano Machado ó Bolança de falta Condução Ó Eu vou subir esse moleque Aqui já hein Eu já vou subir Esse moleque aí Cara Eu vou fazer o seguinte Eu vou no plano de De aqui Eu vou colocar Vou ver se eu consigo Dar uma Uma melhorada Nesse cara aqui Aí automaticamente O pique dele A aceleração dele Vai aumentar Porque já é legal Né 71 74 Já é legal Então A gente precisa Esse aqui Que ele evolui Essa parte defensiva dele Vamos ver se ele evolui Aí né Esse é o meu time Deixa eu puxar Aquele moleque aqui Cadê Esse aqui ó Machado É Peterson Você é muito fraco Isso aí mano É isso aí Já errou Nome demais Né Vamos começar Né mano Vamos pular aqui O dia de treino Dia de descanso Já vamos estrear aqui Outro O Ferradina Vamos pra cima Vamos pra cima Vamos pra cima Bora É dia de estrega Pro professor Tá com frio na barriga Jogão Pra você Daqui a pouco Ao vivo Na tela da EA Sports E aí como eu falei Pra vocês Eu mudei o estádio Também Pra ficar da cor Do time Né mano Amarelo e preto Tela da EA Sports Céu estrelado Amarelo e tal O cara é amarelo Eu sou o Gustavo Villani Tenho meu lado Na cabine Caio Ribeiro Hoje é dia de estreia No campeonato Pras duas equipes Vamos embora mano Começar aí Vamos estrear Pé direito Vamos ali O Gustavo Villani O Gustavo Villani O Gustavo Villani Que passe por cima A mão na mão Não entra Véi Defende Sem muitos problemas Apitou Acabou Intervalo de jogo Final do primeiro tempo Chances Chances Não consigo fazer o gol Não O Zé Oureta Freud Colocar esses caras Pra jogar Aqui Mas eu tô com medo De colocar esses caras Aqui Colocar esse machado Aqui Que esse machado É legal Né Pelo menos Ele é mais Mais rápido E mais habilidoso Que o Sanches Ali Né Vamos nessa Na parte de finalização Ele faz gol Né Fazer 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 Leonardo Você ataca 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 O cara vai Chuta Fala Como se Pelo de cara Pelo de cara Ah Mentira Isso aí Ah Mentira Isso aí Mentira Mentira Isso aí Mano Fala Certo Tivem batido Ele mete no gol Já tacou 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 O cara vai Faz um turn Pegou onde? Pegou na mão do cara? Ah Tá louco Liso Escapa Da marcação É agora Olha o gol Gol Eu falo que a Konami aí Tá andando junto Ninguém acredita em mim Ninguém acredita em mim Mas Eu falo que a Konami Tá andando junto Porque não é possível É o mesmo jogo Cara Você ataca 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 O cara O cara vai E faz chute Dois chutes O cara vai dar para o gol Tá Pelo amor de Deus Né Crescimo né Crescimo né Crescimo né Crescimo né Toma a mão Aí cara Isso aqui Vai virar Um pandemônio Vocês estão andando juntos Vocês estão Sem a Konami Sem a Konami Estão andando juntos Só pode Só falta Um gol Para empassar o jogo Pode Você sai do pé O meu pé Não sai de você Dois a um No placar E a bola Volta a rolar Acabou né Palhaçada do caramba E acabou Não deu para pontuar Em casa Vejam só É vamos ver Vamos ver Estatística do jogo Cadê Não vai aparecer aqui Olha lá Olha lá Ah meu Deus do céu É muita roubalheira É muita roubalheira Deus o livre Bom galera Finalizando aqui O primeiro vídeo Do Malto Carreira Com o Zé Orei Futebol Clube É isso aí mano Tá igualzinho o pés Eu falo Eu falo Ataca 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 O cara vai E chuta Faz o gol Você ataca Ataca O cara vai E chuta Faz o gol Mas é isso Infelizmente Estreamos já com a derrota E vamos ver Ao longo do campeonato A gente precisa Pelo menos Classificar Para a gente Poder subir Para a primeira divisão Porque cara A hora que a gente Pegar a primeira divisão Pegar os times maiores Barcelona Real Madrid Com esse time A gente vai tomar um coquinho Se gostaram do vídeo Deixa o like Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Clique no sininho Que é baixo Selecione todas Se vocês não ficam de fora De nenhuma novidade E também verifique Se inscreve aqui no canal Valeu galera Grande abraço E até a próxima E até a próxima